Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analise aí de uma batalha que, pô, tô bem curioso pra ver isso aqui, né mano, que foi o trio do Liu V contra o trio do Barreto, né, eu já trouxe aí a semifinal do trio do Barreto, acabaram perdendo aí o trio do JP, é muito trio, uuuuh, enfim, em breve trarei a final, acho que eu não trago a final hoje porque no momento que eu tô gravando a final não saiu ainda no canal, então, provavelmente trarei amanhã a final e a outra semi que eu não sei nem quem que é, pra vocês terem uma noção, porque, tá ligado, o bagulho tá doido, então amanhã sai a outra semifinal e a final, porque no momento que eu tô gravando não tem disponível ainda, fechou? Mas bora ver isso aqui então, pelo que eu vi tá sendo 2x0 aqui, né mano, vídeo de 5 minutos, provavelmente foi um 2x0, vamos ver se foi 2x0 mesmo, se não foi, então, Black Liu V, Apollo vs Barreto, Blackout e Dupré, 3, 2, 1. Porque, quando a batalha parece que é o último ano, eu costumo guardar a vida pra mim, e, eu lembro até que vocês ganharam, só que nessa fase aqui não passa. Com certeza, meu mano, eles vão apoiando mesmo, sendo um incasal, um evento na praça, por isso que agora foi prestar no detalhe, esses caras vieram apoiar de graça, ele é como um girassol, eu sou dono da folicultura e volto pra casa com a sacra casa. Eu quero o que, pô? É que bom, mano. Tá aqui, muito bom, mano. Tá no seu fim, o ego é alto, o talento é pequenininho, você falou que tem folicultura, então eu vou pegar de volta o girassol que você tomou do meu jardim, você não vai entender? Isso é grito, pra uma rima de qualidade, isso aqui é um ego alto, e no seu olho eu não vejo rima de verdade. Ô, dono da folicultura, você sabe bem que agora eu tô na cultura, porque tu pede parte, agora a gente faz aquela rima, você sabe, você fica na sua, ele tá falando, dono da folicultura, só que minha rima que é macabuosa, ele vai perder barulho de preto, tão felizmente choram-se a rosa. Chora rosa, meu mano, mas cê sabe, eu vou além, sempre fazendo bem, eles tão achando que eu me vi homem de preto, mas eu te rima, não é tipo um alien, pra mim tá tudo bem, não tem problema não, porque cê sabe que a gente ginga, beca original, que tá em 2020, acabou de trobar com o que já tá em 2030. Tá entendendo? E é por isso que eu respeito a sua história, tão fácil, irmão, sei o que você fez para a escrita, e com o mic na mão, cê tocou o coração, só que sua história ficou no passado, vejo no olho que você é um cuzão, eu respeito sua trajetória, mas cê vai morrer para a nova geração. Bate palma, batalha da Nog, cara, round bem bom, mano, round muito bom, mano. Concordo, cara, mas esse round, os dois ratos, foi extremamente foda, e não teve quase grito, mano. Seis rimaram muito, mano, não teve grito, mas de cana essa fronteia, mano. Porra, mano, os caras rimam pra caralho, mano. Tomaram o cu, velho. Putz, se valer, mano. Caralho, isso, mano. E ali eu vi, pra mim, você é muito fraco, MC igual você, eu nunca vi. Não vi. Sabe que eu te mato, que minha essência de MC. Olha o sorriso dele, sabe que eu tô rimando pro povo. Olha esse moleque baba ovo, querendo conhecer meu isqueiro de novo. Não vi, cê sabe se for mais concorso. Não vi, se você não ganha rumo, a briga, cê não pisa no curso. Não vi, não aguento, cê sorte. Mano, agora que cê se atrapalha, cê tá achando o que ganhar, né, do bem forte. Eu acho que cê for soneta, mas tá. É, a parada é debate, isso é um show. Isso é essa lei, então, calma, vou atacar seus irmãos. Mas nesse seu, vou passar um argumento. Sabe por que que eu sou verdadeiro? É por amor, nunca de por dinheiro. Sabe por que que eu tô te atacando? Porque vai no fato o mais fraco primeiro. E depois o mais forte, meu mano, porque isso aqui é zona norte. Bate no fraco primeiro, no fraco primeiro, cadê o mais forte? Eu não tô velho, juro por Deus. Mano, por favor, me dá uma ajuda. Porque eu sei que esse frio de porra nenhuma é porra nenhuma. Aê, mano, cê é maldade. Esse ataque eu não achei legal. Olha quem tá querendo desmerecer. O Dom Pre, o cara que manda mal. Então vamos rimar sozinho. Eu acho que eu quero conversar no individual. Eu só falo com alguém desse rio no dia que alguém pisar no estadual. E ganhar, tá, desse jeitão. Cê tá ligado que é informação. Você pisou, é a conclusão. Mas diferente de você, eu saí campeão. Tchau, tchau. Saiu campeão. E é por isso que você é imbecil. O avô do campeão da aldeia. Muita experiência, acordei em fio. Ele falou que tinha um isqueiro. Tá tudo bem, você não vai sair rico. Então agora eu faço a explosão. Olha a explosão, é o seu matarico. Minha história fica no passado. Tudo bem, mas eu sou insano. No passado eu tenho um nacional. Então corre o que cê fez. Eu já fico 13 anos e não tá de boa. Você tá à toa? Ele é Jack Out. Eu o apagão. Eu tomo luz. Porque eu sou a luz. No meio da escuridão. Luz na escuridão. Tipo o Dragon Ball. Agora eu vou relembrar. Porque o nosso trio é bem unido. E sua saga vai acabar. Então levanta sua mão, por favor. E agora a gente vai matar. Eu me sinto irmãozinho Goku. Come, come. Bate palma, Batalha da Norte. Cara. Jurados. Vamos ver. Jurados. 3, 2, 1. 3 votos. Breakout. No Play Barreto. Passaram para a próxima fase. Barulho pra Apolo. Lilby e Black. Cara, o que que acontece? O Apolo, mano. Ele se embolou na primeira rima dele. Tipo assim, eu acho que... Eu sei o que ele queria dizer, mano. Porque qual que é a fita? O Blackout. Na verdade, eu acho que... Não dá pra saber se ele se confundiu na hora. O Blackout, o Dupré e o Barreto. Os três foram pro estadual ano passado. Tá ligado? Aí ele ia falar, tipo assim... Eu só... Como é que ele falou? Quando... Ah, não sei o que. Quando um dos três pisar no estadual. Só que ele tinha que ter falado... Acho que o que ele queria falar, na real, era quando um dos três ganhar o estadual. Só que ele falou pisar. E os três pisou. E aí depois ele até falou. E ganhar. Só que, tipo assim... Aí acabou não rimando. Eu acho que ele poderia até fazer um plot melhor, né? Não sei o que. Ah, não sei o que. Instrumental. Anual. Eu só vou falar com esse trio quando um desses três conseguir pisar. Ah, não. Ganhar o estadual. Tá ligado? Se ele fizesse essa zoeira antes... Aí talvez fosse um fatale de foda. Mas ele se embolou ali, eu acho. Tá ligado? Ou ele quis fazer de um outro jeito e não ficou tão foda. O Liu Vi na segunda rima dele ali no segundo round. Foi mais ou menos, né? A do... Que ele falou do trio maçarico. Foi... Não foi tão foda. A do Black. Foi boa. Só que também faltou uma entrega um pouco melhor. Foi dos 13 anos. E aí a última rima do Liu Vi do Kamehameha. Beleza. Vibe. Para, não sei o que. Enfim. Até caberia um terceiro. Tá ligado? Até caberia um terceiro. Mas um 2x0 também caberia. Porque o round de ataque dos mano... Também não foi lá essas coisas. Tá ligado? Eu acho que eu votaria um terceiro. Tá ligado? É que é foda. Tipo assim. O primeiro round foi muito foda. Dos dois lados. Muito foda. O segundo round já caiu muito nível. Dos dois lados. Tá ligado? É complicado. Tipo assim. Esse tipo de situação. O jurado pode usar o tato. Né mano? O primeiro round. Qualquer um podia ganhar. Tá ligado? Mas você vota no round de resposta. E nesse segundo round. Os dois trios falharam. Então. O jurado pode usar o tato. E falar. Porra mano. O primeiro foi tão equilibrado. Esse segundo também foi tão equilibrado. Só que nivelado por baixo. Vou dar um terceiro. O jurado pode ter esse tato. Se ele quiser. Porque. De fato. Essa batalha ficou com. Quero mais. Tá ligado? Complicado. Enfim. Podia ser 2x0. Não é injusto. Como os jurados votaram. Nem sei quem votou. Não consegui ver. Mas não. Seria absurdo. Um terceiro. Eu acho que se eu tivesse no dia. Eu votaria um terceiro. Porque eu senti. Que o segundo round. Dos dois. Não foi bom mano. Dos dois trios. Tá ligado? E aí. Eu quero ver mais. Desenvolver. Tá ligado? Eu achei que foi bem. Mas. Um 2x0. Caberia também. Então pode ser que eu votasse 2x0 também. Então. Qualquer um desses dois resultados. Seria justo. Tá ligado? Não é injusto o que aconteceu aí. Assim como não seria injusto um terceiro. Complicado mano. Complicado. Caralho mano. Eu tenho certeza que o segundo round. Os caras votaram 2x0 pro trio do Dupree. Por causa da rima do Apollo. Que ele construiu errado. Tá ligado? Caralho. Que merda mano. Eu acho que ele. Tipo assim. O Apollo sabe que os três foram pro estadual. Eu acho que ele só não se tocou na hora. Ou se tocou tarde demais. Tá ligado? Então até que não sei o que. E ganhar. Depois ele falou tchau tchau. Não sei o que. Tipo assim. Se ele mudasse a construção. Não sei o que. Não 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 não. Não 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 não. Não 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 não. Só falo com um desses três. Quando eles pisar. Ah não 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 não. Quando ganhar um estadual. Tá ligado? Porque aí na hora que ele falasse o pisar. Os caras iam ficar tipo assim. Aí ele mudaria ganhar um estadual. Aí os caras iam ficar tipo. Tá ligado? Só que ele colocou ganhar depois da rima dual. Aí tipo. Quando um desses aqui pisar no nacional. E ganhar. Só que aí perdeu a rima. Saca? Ele tinha que ter colocado antes. Enfim. Complicado. Acho que foi por isso que os jurados votaram 2 a 0. Mas é isso. Tem muito mais que falar. Não deixa a sua opinião mano. Você achou que foi 2 a 0. Você achou que foi terceiro. Qualquer um desses dois resultados seria válido. Mas é isso. Os seis MCs rimaram muito. Principalmente no primeiro round. Os seis mandaram muito. E não teve grito. Que até putz vocês viram. Mas faz parte. É isso família. Tem muito mais que falar não. Segundo vídeo do dia. Outros vídeos vão aparecer aí. Dão like, inscreve no canal. Me segue no Instagram. No NubaWeb. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.